Não se discute a democracia, a essência da democracia, afinal de contas, o que é a democracia e em que democracia é que nós vivemos nessa altura. E se calhar é bom refletir sobre isso. Para nos falar sobre esse assunto, convidámos Marco Luizzi. Vou só ler aqui um pouco, uma breve nota biográfica do Marco. O Marco é mestre em Ciência Política pelo UICTÉ, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Florença, lecionou na Universidade de Lusófena, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, desenvolveu projetos de doutoramento sobre a volatilidade eleitoral e os efeitos das campanhas eleitorais. Entretanto, é professor na Universidade Nova, professor do Alcibiado na Universidade Nova, e tem várias publicações relacionadas aos partidos políticos em Portugal, transformação em continuidade, e os seus principais interesses na investigação são os partidos políticos. E é isso também nós vamos ouvir falar um pouco sobre a democracia e o papel dos partidos políticos na democracia. Eu ontem estava a ler a história de Solon. Não sei se vocês sabem, Solon é o pai da democracia. Como é que surgiu a democracia na Grécia? Qual é a gênese da democracia? Ora bem, cerca de dois séculos antes do nascimento até da Solon, entraram os primeiros... foi permitida a juntagem, literalmente era esse o termo, que era designado na Grécia, não tinha qualquer comutação negativa, era um substantivo, não adjetivo. E o que aconteceu em 200 anos foi que a maior parte dos cidadãos gregos ficaram cativos de uma ínfima parte de cidadãos de matriz abrânica, enfim, não vou expandir um bocadinho por aí. Ou seja, na origem da democracia está uma perniciosidade do sistema financeiro. E nós aqui não estamos realmente a encarar... não é económica, atenção, economia é uma coisa, finanças são outra. Moeda entra dentro do contexto financeiro. E nós não estamos a questionar-nos, porque no fundo o que está a subjugar as democracias são as lindas. O que está a limitar o poder de acesso... Estamos a lá chegar... Dos cidadãos ao real poder, democracia, é a incapacidade financeira. Posteriormente, enfim, estava em uma onda clássica, fui ler um bocadinho sobre Tito Livio. E Tito Livio foi, para lá, o inventor, quem pela primeira vez utilizou o termo interregno. Etimologicamente, interregno é o período que medeia o fim de um sistema e é o aparecimento, o surgimento natural, ou não menos natural, de outro sistema. Ou seja, um limbo, em termos de arquétipo social e económico, que está a funcionar. E eu creio que chegamos um bocadinho a esse ponto. Porque a maior parte das pessoas não está a seguir... Não, não, não. A democracia, felizmente, precede até o sistema que nós vivemos, como já devemos encarar. Portanto, a democracia não é isso que nós vivemos. A democracia é um conceito, como tal, é suscetível de várias adaptações à realidade. E a questão que eu tenho é, porquê que raia que ninguém se pergunta como é que é emitida a moeda? Como é que é originada a divina? Quem é que são os donos do BCR? Não é a União Europeia. Talvez eu possa dar alguma luz. São quatro sindicatos bancários, que são os mesmos sindicatos bancários, que são literalmente donos do FED, do R$, da Reserva Federal. A partir do momento em que temos dois povos, altamente agregadores, monolíticos, que controlam mais de 80% do sistema financeiro mundial, essa deve ser a nossa preocupação. Aliás, foi essa a preocupação... Essa é uma importantíssima preocupação. Mas a preocupação mais importante é que não é... Nós não comemos dinheiro, seja ele fabricado por quem for. Exatamente. Portanto, o débito que nós temos é a pegada ecológica. Esse é que é o verdadeiro débito de que ninguém fala, com o qual ninguém se preocupa e que nos vai tramar a todos. E que não há democracia que resista. Aí também estou de acordo com... Porque, efetivamente, nós temos CEOs, não temos pessoas, temos gestores, já não temos nomes de pessoas e indivíduos, a quem apontar o dedo e dizer que tu és o culpado. Porque o CEO está sempre a defender os interesses de um anónimo, de um coletivo, de um investidor. O teu interesse, se tu tiveres dinheiro na banca. Agora, a questão que se coloca é que o débito, o nosso débito, não é a troika. É um débito ambiental. E estamos a gastar recursos que não são nossos, efetivamente, são das gerações que vêm a ser. Esta questão não é de somente de importância, atenção, porque a existência de recursos que são essenciais à vida vai determinar a natural, no mínimo, a eugenia da espécie. Mas talvez vamos superar também. Eu não posso só acabar já agora, se é possível, e como computador, eu acredito, além de mentir nisso. Acho que só há umas questões que têm de ser levantadas. A primeira tem a ver com a consciência humana. Porque, na realidade, todos os anos, um dos últimos dados da WWF, 40 mil espécies são os títulos da face do planeta. O planeta já cá estava há muitos milhões de anos, vai cá continuar há muitos milhões de anos, depois de nós estarmos cá, e nós, na infima realidade cósmica, somos, efetivamente, insignificantes. E daí está o grande problema de todas as teorias antropocêntricas. Isto é uma questão lógica. Se a primeira premissa não se aduna com a conclusão, estamos, pronto, não a falar. Temos todos isso em filosofias. Logo, é claro que é uma questão essencial. É impedir que permaneça uma situação em que temos um sistema perfeitamente obsoleto. Só em Portugal temos 25% da população. No quarto dos nossos conciliadãos vivem com menos de 200 euros por mês. Não são os 200 euros que são importantes, mas o que é que eles falam de ser. Mas isto é importante, é mais forte. Sim, é tudo importante. É claro, isto está na gente, mas pronto. Seria um pouco por aí. Portanto, nós temos que pensar em políticas de consenso. Ou seja, como... É preciso moeda. Para nós termos mais... É preciso moeda. Nós necessitamos de uma entidade fiduciária. O sistema monetário tem 170 euros. O Sérgio mantém 21 milhões. A questão é que devia ser, digamos, um instrumento ao serviço da política. Não apenas um instrumento ao serviço de agentes que ou são anónimos ou que são, digamos, fora do circuito da política que os cidadãos não podem controlar. Agora, e quando uma questão que foi referida em termos de responsabilização, em termos de responsabilização, pelo menos no sentido em que eu utilizo, não quer dizer que a culpa seja de ninguém. É apenas o controle. O controle dos cidadãos. Nós... A democracia... A democracia é representativa. Nós nem nas mais pequenas comunidades podemos gerir atividades complexas, como são hoje em dia as questões que qualquer tipo de democracia tem que lhe dar e resolver, sem dar o nosso poder a alguém que seja especializado e que possa desempenhar esse tipo de papel. Mas uma maneira, digamos, de nós não alienarmos o poder, no sentido do Ops, não é? Ou em que há o libertão, em que nós delegamos o poder e depois ele é um ditador ou faz ou toma as decisões que quiser, não é? No sentido da democracia, nós temos que ter instrumentos que depois possam devolver o poder aos cidadãos. E essa devolução, esse controle do poder é feito através da responsabilização. Há vários instrumentos de responsabilização, como disse, não é? Há pouco. Mas esse é um dos instrumentos fundamentais que existem nas democracias representativas, não é? Nós temos que delegar, mas podemos controlar quem exerce o poder. E esse é um instrumento fundamental. E, portanto, essa questão é importante quando se fala de poder econômico e de subordinação do poder político ao poder econômico. O que não pode haver é, numa democracia, poderes econômicos que sejam independentes, que fogem do controle da política, que devia ser, digamos, expressão, ou pelo menos devia ter alguma ligação direta com os cidadãos. Portanto, eu acredito que... Eu acredito na autonomia da política e na capacidade da política de se impor sobre outros poderes, nomeadamente sobre o poder econômico. Essa é a questão. Vá, essa autonomia. Agora, hoje em dia, cada vez menos. Hoje em dia, hoje em dia, estamos habituados a pensar sempre numa questão de representação e não de participação. Porque pensámos a democracia para ser uma coisa de representantes e agora, se calhar, precisamos de uma democracia de participantes. E essa democracia de participantes não terá os mesmos tipos de instituições, não terá o mesmo tipo de organização e nós temos mecanismos para a colocar em práctico, mas não o fazemos porque estamos habituados a pensar sempre como questões de representação, como questões de... E aqui a questão é... Nós estamos habituados a pensar... Ok, eu posso votar em duas pessoas. Um é o pacote que defende o verde, o amarelo e o laranja, mas eu também gosto um bocadinho do cor-de-rosa e às vezes do preto, que fica bem para a pessoa ver mais luz. E eu tenho de escolher uma pessoa... E por que não eu ir diretamente dizer eu quero o maranjo, o verde, o preto e o roxo. E eu não tenho um representante, eu tenho uma participação. E as decisões são tomadas de acordo com a maioria de roxos e governos. Não, eu acho que a questão da participação é incluída na questão de representação. Ou seja, não são duas questões... Digamos, opostas. Agora, e também a democracia direta não é oposta à democracia representativa. Nós podemos, como por exemplo a questão do referendo, nós podemos ter elementos de democracia direta dentro de uma democracia representativa. Portanto, acho que são instrumentos complementares. Mas enquanto consideramos a questão de há uma classe política, não há uma classe política. Numa democracia, todos são políticos. E aí é que... Não, aí é que... Não, aí é que... Existem classes... Aí discordo, porque qualquer comunidade com pressa... Qualquer comunidade com pressa tem que ter representantes e tem que ter uma classe especializada... E será que é possível que a política volte à definição inicial e passe a ser a arte de criar amizades entre vários representantes? Ou seja, é possível que a democracia deixe de ser exercida por aqueles que obtiveram a maioria, mas passe a ser mais exercida por esses do que pelos outros, mas também exercida pelos outros. Ou seja, aí deixaríamos de ter uma oposição, e um governo, ou quem pode decidir e quem não tem voto na matéria, passarmos a ter todos trabalhando para o bem comum dos cidadãos. Será possível esse modelo? Há algum pranto de comparação que nos possa levar a uma democracia de amizades entre nuances diferentes que se equilibram e que mudam periodicamente de tamanho? É possível, há democracias, por exemplo, chamadas consensuais, em que, por exemplo, no caso da Holanda, ou da Bélgica, que nós normalmente temos várias comunidades, vários grupos sociais, e eles... Agora não, mas tradicionalmente, todos os representantes das diferentes comunidades sociais eram obrigados a participarem no mesmo governo e a encontrar, digamos, políticas consensuais. Se houvesse, bastava que houvesse um representante que, digamos, tivesse um potente veto, que essa política não era implementada. A consciência é um pouco subversiva, exatamente por isso. Mas, quer dizer, a interia é possível, mas, digamos, o que tem prevalecido na maioria das democracias europeias, continentais, é um modelo de democracia, digamos, maioritário, em que nós temos governo e oposição. Como é que se chama esse modelo que referiu o Mato? Esse é um modelo mais consensual. Se é consensual ou consuscitativa. Consuscitativa.